E aí Tá gravado Eu não pego o viado do drone aqui ó Destruiu ele? Não, destruiu Seguinte, vamo lá Vamo lá, vamo lá Ó, já tem dois no meio aqui ó Ó Cuidado com aquele equipamento anti-drone Oi Oi Tudo bem? Calma, não dá pra gente fazer muita coisa agora Vai tentar marcar Granada Um porno atirando nas minhas costas aqui ó Oi Quase nunca você pode entrar por aqui ó Não, 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 não Senta o prego, senta o prego nos caras aí meu irmão Olha, prepara para levantar aí. Puta, descolocaram o drone, não dá, foi mal. Você me pegou aqui na... No mesmo canto, é o patrulheiro, filha da puta, tá bem ali, olha. Boa, Fênix. O batedor aí atrás, atrás de você, Fênix. Deixa, filhão, deixa que ele é meu, deixa que o dele tá guardado. Vocês viram que eu coloquei o guardado dele ali rapidinho, coloquei, vazei. Foi boa, foi boa. Rapaz, eu tô achando que foi o Johnny Merve, véi.